Ele não é sereno, homens e nem é remandado Ele mesmo é quem manda e para o seu rei É juiz que ajuda todos sem ser subornados Nunca se sentiu cansada se escolher o que é Eu não gosto de ser tudo, nem quem é dor Não devem pra mim, eu não acho aprovador É absoluto e não erra em nada Sabe tudo e desce o que eles que podem ver Não existe vida pra falar com eles Aperte todo mundo, o Senhor é marcada Esse é meu Deus Que conhece a humanidade e o poder que estão fora Esse é meu Deus Ouça apresenta a validade e pegue-me sua glória Esse é meu Deus Não se nega e não se nega a esse orelho O poder da silêncio a ele já não me limpa E da felicidade a amor restou